A importância central, além de ser um ponto emblemático da cidade, é justamente abrigar as mais diversas expressões artísticas. E é muito interessante a gente notar quando a gente recebe esses públicos mais jovens aqui, justamente essa viagem que eles têm para um passado que nem é tão distante assim. A gente tem uma espécie de mantra, cultura é educação. Então, falar de cultura é falar de educação, logo falar de cultura é falar de universidade. Memória, arte e literatura convivem no Centro Histórico de Porto Alegre. E toda essa cultura se encontra na Praça da Alfândega e nos seus arredores. A Rua dos Andradas e a Rua da Praia, juntas, formam o berço da cultura porto-alegrense. Um dos maiores ícones culturais da cidade, a Casa de Cultura Mário Quintana, é um dos pontos mais visitados da região. A casa é administrada pela Secretaria Estadual da Cultura, reconhecida como um dos principais espaços culturais da América Latina. Tombado como patrimônio histórico em 1983, o icônico e antigo hotel Majestic foi reformulado até se tornar a Casa de Cultura Mário Quintana. E por falar em Mário Quintana... A gente tem aqui no segundo andar da casa, em exposição de longa duração, uma reconstituição do que era o quarto do Mário Quintana. Ao contrário do que muitos pensam, não era o quarto que ele realmente habitou aqui. Até porque quando ele residiu aqui no antigo hotel Majestic, ele passou por mais de um quarto, não foi um único. A gente tem a reconstituição do que seria um desses quartos ali nesse espaço. E nesse mesmo segundo andar, nas salas, no entorno, a gente tem uma sala dedicada exclusivamente à obra do poeta. E mostrando justamente outras faces do Mário Quintana, que é muito conhecido enquanto poeta, mas ele também teve uma carreira muito expressiva como tradutor. Então isso também pode ser visto ali nesse espaço. E ele também foi um escritor infanto-juvenil, que é outra face talvez um pouco menos conhecida do que a dele como poeta. O espaço conta com ambientes como a Cinemateca Paulo Amorim. A curadoria que a gente tem da programação aqui da Cinemateca Paulo Amorim, ela é bastante diversa, assim, né? E apresenta tanto filmes locais, nacionais, quanto filmes estrangeiros. Normalmente são filmes que estão fora do circuito mais comercial. Voltando um pouco pela Rua dos Andradas, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa também guarda muita história e cultura. É interessante a gente pensar que o museu não é só um espaço de guarda de material, né? Obviamente tem muito acervo, e a gente recebe eventualmente também alguns novos acervos, né? Para as coleções. Mas a gente faz um trabalho muito grande também de difusão desses materiais. Então, inclusive, quando tu entra no nosso site, tu tem acesso a vários desses acervos que estão sendo digitalizados. Um trabalho árduo da equipe em levar esse material cada vez mais para as pessoas, né? No momento, o museu está com a exposição TVE 50 anos. A exposição homenageia a emissora e destaca o papel social e as memórias da TVE na Casa dos Gaúchos. É um trabalho bastante gratificante, né? Preservar essa memória, ao mesmo tempo em que a gente também traz isso para as novas gerações, né? Hoje a gente tem uma velocidade de informação muito grande, outros tipos de tecnologias com as quais a gente convive, né? E as gerações mais novas, muitas vezes, não têm esse contato com outras coisas que existiam em outras épocas. Na frente do museu, a 70ª edição da Feira do Livre está acontecendo. A praça está ocupada pelas 72 bancas. Nesses 70 anos do maior evento literário a céu aberto da América Latina, a relação entre tempo e a feira foram a inspiração para o tema O Tempo Passeia por Aqui. Do centro até a Zona Oeste, a PUC-RS se conecta com todo esse ambiente cultural da cidade. Quando a gente lê um livro, vê um filme, vai numa peça, a gente está num ambiente cultural e está num ambiente acadêmico, está num ambiente educativo. É impossível tirar do meio da universidade todas essas rotinas de aprendizagem, de humanização, de sensibilização, de empatia que a cultura traz.